Hoje eu vou te falar três dicas de como gravar vídeos de conteúdo com mais qualidade utilizando o seu celular. Então, vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno Kotaka e nesse canal eu trago diversas dicas para você gravar os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Não importa se você utiliza câmera profissional ou até mesmo o seu celular. Então já vai deixando aquele like se ainda não se inscreveu, clica aí no botão, inscreva-se e vamos para o conteúdo. Antes de ir para o conteúdo, eu quero a participação de vocês aqui no canal também. Então já desce aí nos comentários uma dúvida, um tema, uma pergunta que você tem sobre vídeo de conteúdo, sobre equipamentos, edição, programas de edição, aplicativos. O que você tem dúvida na hora de gravar os seus vídeos de conteúdo. Então já deixa uma pergunta aí para mim que eu vou fazer um vídeo respondendo cada pergunta. Tá ok? Então me ajuda aí e participe. Então vamos para o conteúdo. Três dicas de como você vai poder gravar vídeos melhores, com muito mais qualidade, utilizando o seu celular. Esse celular aí que você utiliza no dia a dia, ver Instagram, ver YouTube, tá? Esse celular você consegue gravar vídeos com bastante qualidade. Então eu vou te falar três dicas, tá? Que você vai realmente transformar a qualidade dos seus vídeos. Iluminação. Sempre utilize uma boa fonte de luz para gravar os seus vídeos, tá? Vídeo, foto, tudo é feito de luz. Então você precisa colocar bastante luz se você quer trazer mais qualidade, né? Para os seus vídeos de conteúdo, né? Quando a gente tem um ambiente que não tem muita luz, o celular, principalmente o celular, né? A câmera do celular, ela não consegue ter uma boa performance em baixa luz. Então ela vai tentar levantar o ISO, que é a sensibilidade do sensor. E quanto mais alto tiver essa sensibilidade, né? Mais alto tiver o ISO, ela traz mais ruído para a imagem, tá? Um monte de chuvisco de grãos que tiram a nitidez, tira até um pouco da cor da imagem, tá? Deixando então, né, com uma qualidade pior os seus vídeos de conteúdo. Então utilize sempre muita luz para gravar os seus vídeos. Um exemplo é o softbox, tá? Você pode utilizar um softbox. Eu estou utilizando um aqui, tá? Ele está aqui na minha diagonal, acima da minha cabeça, tá? Com uma lâmpada de 60 watts, tá? Isso aqui é uma lâmpada bem boa, bem forte, que você consegue então iluminar bastante a cena. Mas se você não quiser adquirir um equipamento, né? Não quiser um softbox ou qualquer tipo de equipamento de luz, você pode utilizar luz natural, tá? Luz do sol, luz do dia para gravar os seus vídeos, tá? E a qualidade é excelente. O que você precisa fazer é ficar de frente para uma janela, tá? Onde tem uma entrada de luz, tá? E se essa luz estiver entrando muito forte também, você pode colocar uma cortina branca ali e utilizar como um difusor, tá? Deixar essa luz mais suave, tá? E a qualidade vai ficar incrível, tá? Você vai conseguir ter bastante qualidade se você fizer dessa forma utilizando mais luz nos seus vídeos. Terceiro ponto, tá? Que vai fazer total diferença também na qualidade dos seus vídeos é o áudio, tá? O áudio, o microfone embutido no celular, tá? Não tem nenhuma qualidade, tá? Uma que tem a distância, tá? Você normalmente não vai estar tão perto do celular para gravar os vídeos, né? No mínimo, um metro ali de distância, né? Você vai estar para gravar os seus vídeos, então a distância vai interferir nessa qualidade do áudio. E o outro ponto é que o microfone embutido, o microfone interno do celular, pega muito o ruído do ambiente, tá? Qualquer coisa que fizer um barulho em volta, o microfone vai pegar, vai pegar o eco, vai pegar barulho do ar-condicionado, vai pegar tudo, tá? Então, não vai dar qualidade para o seu áudio. Então, eu sempre recomendo utilizar microfone externo. E um deles, tá? É a lapela, tá? Microfone de lapela, pelo custo-benefício, é a melhor opção, tá? Tem lapelas muito boas no mercado, que custam ali na faixa de R$100, R$120. A Boya BY-M1, por exemplo, é uma que eu sempre indico, tá? Porque ela é barata, né? Não é daquelas de R$30 ali, que não vai ter qualidade também. Mas também não é cara, né? Tem lapelas aí de R$1.000, tá? E você não precisa de uma dessas. Então, uma da Boya ali de R$100, R$100 e pouco, vai resolver o seu caso e levar o seu vídeo para o próximo nível, tá? Tendo muito mais qualidade final, né? Com uma qualidade de áudio. Então, preste atenção, né? De repente, a sua sala também vai ter eco, né? Se for muito vazia, vai dar eco. Isso também pode interferir na qualidade, né? Coloque alguns móveis ou espuma, né? Tem algumas espuma acústica que dá para colocar na parede mesmo. Serve até de decoração para o seu cenário, que vai ajudar nessa acústica, né? Não deixando dar tanto eco. Então, capriche na hora de gravar o seu áudio, tá? Para o seu vídeo ter muito mais qualidade. E por último, né? A última dica que eu vou te dar é o enquadramento, tá? O enquadramento também ninguém dá atenção e ele faz muita diferença na qualidade dos seus vídeos, né? Enquadramento, basicamente, é o que vai aparecer na sua cena, né? Na sua imagem. Então, se você não der uma atenção a isso, tá? Vai deixar o seu vídeo menos profissional. Uma regra geral, né? Para o enquadramento é aqui, ó. Acima da cabeça, que é o teto, que a gente chama. Três a quatro dedos acima da cabeça é o ideal para você deixar ali de teto. E fazendo isso, automaticamente, né? As laterais também vão mostrar menos e vai mostrar o que realmente importa para o seu vídeo, tá? Então, não deixe você ficar só de um lado da cena, né? Ou com a cabeça cortada, ou então, né? Vou fazer um exemplo aqui. Com muito teto, tá? Você tem muito teto, não tem graça. Vai parecer que você está enterrado na sua cena. Deixa eu voltar aqui. Então, ali, ó. Três a quatro dedos acima da cabeça é o ideal, tá? Dá atenção para isso, porque isso também faz muita diferença, né? No aspecto, na estética, na qualidade dos seus vídeos de conteúdo. Então, é isso, pessoal. Dicas rápidas, tá? Mas que fazem total diferença na qualidade dos seus vídeos de conteúdo. Já coloque em prática na próxima gravação, nos seus próximos vídeos. Me marca lá, ó. Me marca no Instagram, arroba Bruno Kotaka, com dois As no final, tá? Que eu quero ver vocês colocarem em prática essas dicas. Gostou? Dá aquele like. Se ainda não se inscreveu, clica aí no botão, inscreva-se e até o próximo vídeo.